senhores mais um jogaço free-to-play chegando aí pessoal gosta né esse vai ter crossplay ou seja você pode jogar com seus amigos no PC no PS4 no PS5 no Xbox One Xbox Series e até no Nintendo Switch olha aí muitas opções na verdade vamos dar uma olhada nele agora Ok Blazers Guerreiros como sempre satisfação enorme ter todos vocês por aqui eu sou William Hoff e hoje é dia de falar aqui sobre esse free-to-play da Bohemian Interactive principalmente para quem gosta de jogos como o Ghost Recon esse jogo ele tem temática militar ele é em terceira pessoa que é um diferencial a gente sabe que a maior parte desses jogos geralmente são FPS enfim eu vou trazer todas as informações aqui sobre ele mas antes um recado aqui da nz7 games loja parceira aqui do canal Ok e lá você vai encontrar jogos em mídia digital com excelentes preços aí para as principais plataformas Olha aí PS3 PS4 PS5 Xbox One Xbox Series enfim tem tudo lá Ok para comprar é super simples link tá aqui na descrição vai lá escolhe teu jogo e usa o meu cupom de desconto W R5 para economizar ainda mais Ok e quem quer rir tem que fazer rir Guerreiros vamos lá o nome do jogo é Vigor esse não é exatamente um jogo novo na verdade é um jogo de 2019 beleza foi um dos primeiros jogos a usar aí esse estilo de gameplay do Escape from Tarkov após o lançamento do Tarkov evidentemente né o Tarkov 2016 esse jogo é de 2019 e basicamente o que ele fez foi pegar as mecânicas de gameplay ali do Tarkov e dar uma simplificada para poder lançar nos consoles e a questão é exatamente essa porque esse jogo ele só foi lançado para os consoles Ok e aí agora finalmente ele foi foi anunciado anunciado também para os PCs muita gente pedia muito para que esse jogo chegasse os PCs é um jogo muito divertido engraçado é que normalmente acontece o contrário né o pessoal dos consoles que ficam pedindo os exclusivos do PC para poder jogar e tudo mais nesse caso aqui a boêmia lançou só nos consoles e aí o pessoal dos PCs que ficou pedindo isso aconteceu ao longo aí de cinco anos alguma coisa assim pessoal realmente pedia bastante e agora finalmente vai chegar é uma excelente notícia Ok quem nunca jogou tenho certeza que vai adorar o jogo vai direto para Steam então mais um ponto positivo aí e para quem não conhece o Vigor ele é basicamente um jogo de tiro em terceira pessoa na estilo Extraction como eu disse foi um dos primeiros jogos a emular essa mecânica do Escape from Tarkov basicamente o guerreiro monta ali o loadout dele num refúgio né que inclusive pode ser melhorado e aí na parte da gameplay aquele esquema dos Extraction Shooters mesmo que a gente já conhece o cara cai no mapa tem que lutear procura ali os itens né os itens que que vão ajudar a melhorar o acampamento dele melhores armamentos munição e tudo mais e aí você precisa extrair com esses itens mas logicamente se morrer perde tudo e aí nos mapas a gente tem até 16 players e como os mapas eles não são lá muito grandes então o PVP ele acaba sendo bem intenso em algumas partes claro que dá para jogar em stealth também fazer uma gameplay mais safe digamos assim para poder trazer os itens para acampamento em segurança mas rola também muita emboscada principalmente nos locais de distração então mesmo que você tente ao máximo não se envolver em nenhum conflito desnecessário pode ter certeza que em algum momento vai ter alguém te emboscando e tal é tenso negócio realmente como eu disse o jogo ele vai estar chegando aí nos PCs nos próximos dias mas tem um porém aqui ok para quem não sabia eu vi algumas pessoas perguntando inclusive nos comentários aí porque apesar desse jogo ele ser free to play ele vai passar um período aí de três meses de teste ok só que esse teste ele vai ser pago basicamente porque durante esse período aí de três meses o teste ele vai ser fechado só quem vai ter acesso a esse teste vão ser as pessoas que comprarem o pacote de reforço que é basicamente um pack para quem estiver iniciando no jogo né expect ele vai custar 20 dólares na conversão direta que daria 100 reais mas é é bem provável que ele chegue com aquele valor localizado né de 50 reais que é o valor desse pacote nos consoles hoje então é provável que ele chegue nesse valor também ou até mais barato também nos PCs né vamos aguardar para ver de qualquer forma é importante lembrar que após esse período de três meses o jogo ele vai voltar a ficar free to play para todo mundo ok o progresso do pessoal que tava jogando durante esse tempo esse período aí que ele vai ficar fechado vai ser zerado e todo mundo vai começar do zero lógico que as pessoas que compraram aí esse pacote inicial esse starter pack aí vai ter os itens evidentemente mas o progresso ele vai ser zerado beleza já divulgaram também que o jogo ele vai passar por vários aprimoramentos para o PC inclusive esse período de acesso vai servir também para testar essas novidades ok para quem tava perguntando aí por que que vai passar esse tempo fechado né então fica aí a explicação dos caras e é isso beleza se você chegou até aqui nesse vídeo eu imagino que é porque você deve gostar bastante do conteúdo que eu trago por aqui então eu convido você aí além isso que torne-se membro do canal e assim você vai estar ajudando ainda mais com esse projeto que eu trago por aqui e ainda vai ganhar vários benefícios bem interessantes como fazer parte do nosso grupo de membros no WhatsApp que é um grupo secreto você vai poder tirar todas as suas dúvidas aí diretamente comigo vai poder jogar conosco no nosso squad tático vai participar das nossas reuniões mensais enfim clica aí no botão seja membro e venha fazer parte da nossa família também beleza forte abraço a todos foco na missão e até a próxima e aí